Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e não tem muito o que dizer de uma corrida que não aconteceu, se você acompanhou as várias horas da preparação para o grande clima da Bélgica sabe exatamente o que eu tô falando. O que acontece é que devido ao clima, chuva que tava caindo lá na Bélgica no circuito de Spa-Francorchamps, acabou que a Fórmula 1 não conseguiu andar, as condições eram perigosas, não dava realmente para os carros saírem, os pilotos falavam que não tinha visibilidade para poder ter uma prova. É claro que os fãs ficam frustrados, mas é uma situação bem rara de acontecer mesmo se levarmos em consideração que a Fórmula 1 nos últimos anos tem sido mais cautelosa com a chuva. Em outras oportunidades a categoria chegou a correr correr sim, sem maiores problemas, às vezes até largando com safety car, mas hoje em específico realmente não tivemos corrido. Vale dizer que a pontuação acabou ficando pela metade, então alguns pilotos você vai ver na tabela de pontuação que estão com a pontuação normal ponto 5, justamente por conta dessa metade que foi dada. Max Verstappen é oficialmente o vencedor da prova com George Russell conquistando seu primeiro pódio graças a uma volta espetacular ontem. A gente tem que afirmar que toda essa mídia em cima do Russell não é querendo desmerecer Verstappen ou Hamilton que acabou ficando em terceiro, mas é porque levaram no Williams lá em cima realmente não é algo comum e então chama a atenção de todo mundo. O vídeo de hoje nem vai acabar sendo longo porque não tenho que analisar a minha opinião sobre a questão da chuva, dos pneus, pista, eu já dei ontem, então você pode conferir no nosso vídeo sobre o Qualy, tudo que eu acho sobre essa situação. Mas é claro, fica mais aí a questão de expectativa para Zandvoort, já que a diferença entre Verstappen e Hamilton diminuiu para três pontos. Vamos aguardar que tenha uma boa corrida na na Holanda e claro que dessa vez a chuva não atrapalha. Mas e aí, você tem alguma coisa a dizer sobre esse grande prêmio? Muitas pessoas me perguntando no Twitter o que que eu acho mas não tenho que achar de uma corrida que não aconteceu. Deram aquelas voltas mínimas atrás do Safety Car para justamente concluir uma corrida. Fala aí nos comentários, deixe seu gostei e se inscreva porque ao longo da semana teremos várias notícias aqui e no Ressaca Express sobre a próxima corrida, sobre o mundo da Fórmula 1 para você ficar por dentro de tudo. Um grande abraço, valeu e falou.